O Juno vai trazer uma informação pra gente sobre bairros lá de Tubarão, no sul do estado, onde as pessoas estão abrindo a torneira e estão encontrando água suja, até no chuveiro. O que que tá acontecendo, hein, Juno? Exatamente, Márcio. Olha, alguns moradores foram surpreendidos no dia de ontem por conta dessa situação. Você imagina você viver isso. Você tá na sua casa, vai lavar a sua mão, abre a torneira, vai lavar uma louça, abre a torneira. Isso é aquela água preta, aquela água suja. Imagina tomar um banho, de repente você abre o chuveiro, aquele banho relaxante depois do seu dia de trabalho, e aí de repente cai uma água suja, com uma pelugem preta. De fato é algo aí que chega a assustar, né? E a Tubarão Saneamento acabou lançando uma nota oficial falando a respeito desse assunto. Ela diz que isso acontece simplesmente porque, até o motivo é bom, né? O motivo é bom porque uma adutora nova foi instalada, uma adutora de 700 milímetros, para conseguir levar mais água potável, água limpa, para outras comunidades de Tubarão e até mesmo para o município de Capivari de Baixo, que fica ali do ladinho de Tubarão. Por conta disso, dessa obra, alguns desvios foram feitos e, infelizmente, aconteceu essa situação aí de sair água um pouquinho suja da torneira. No entanto, a própria Tubarão Saneamento, dentro dessa nota, diz que ontem, ao longo de todo o dia, equipes estavam trabalhando em Tubarão, trabalhariam até às 10 horas da noite para, de fato, resolver esse tipo de problema. E a expectativa é que hoje, já, ao longo da manhã, tudo esteja normalizado. Eu até cheguei a ligar para a central de atendimento, não consegui um contato, liguei agora, hoje, pela manhã, bem cedinho, né? Mas a expectativa, sim, é de que o problema se resolva ao longo do dia e nós vamos continuar acompanhando essa situação. Agora, para a nossa audiência ali de Tubarão, de Capivari de Baixo, daquela reunião, daquela região, se quiser entrar em contato, tem um WhatsApp lá para entrar em contato com a Tubarão Saneamento, né? Que é o 489-9168-5827. Esse é o número para entrar em contato e falar algum tipo de problema. Pode procurar na internet também ali, Tubarão Saneamento, e expressar o seu problema, se você ainda tiver esse tipo de problema. Mas há uma expectativa, sim, de que hoje, ao longo do dia, tudo seja já resolvido e saia uma água limpa e clarinha aí das torneiras. Nós continuamos acompanhando, é claro, viu, Márcio? Com certeza. Obrigada, Juno, pelas informações e pelo telefone de serviço aí para as pessoas que nos acompanham. Já estou indo para Chapecó, Felipe está lá e vai trazer detalhes de um acordo que foi firmado entre a Prefeitura de Xancherê e a Infraero para definir regras para pousos e decolagens no aeroporto lá de Xancherê. Que regras foram essas que a gente pode dividir com o telespectador, Felipe? Pois é, Márcio, são regras para a cobrança de taxas agora de todas as operações do aeroporto. Até o momento, essas cobranças não eram realizadas pela Prefeitura de Xancherê. O aeroporto João Winkler foi inaugurado no dia 30 de setembro de 2008 com pavimentação asfáltica e desde então ele opera ali com um espaço de 1.150 metros de comprimento mais 20 metros de largura. O que acontece? Eles não estavam realizando essa cobrança da estrutura aeroportuária que era administrada pela Prefeitura. E por isso, a Infraero, que é a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, firmou esse contrato com a Prefeitura para instalar o sistema unificado de arrecadação e cobrança de tarifas aeroportuárias. Como é que funciona esse sistema? Eles vão começar a cobrar, por exemplo, por pousos, decolagens, a utilização de toda a estrutura, das empresas de táxi aéreo que operam ali no local e também dos proprietários de aviões, de hangares que utilizam toda a estrutura do aeroporto. O objetivo é que essa arrecadação, parte dela, fique para o município e aí possa ser reinvestido na estrutura do aeroporto, que é claro, a gente sempre espera que melhore, né, Márcia, para conseguir atender melhor toda a nossa população. Volto ao estúdio com você.